Enxuga esse rosto e vem aqui fora, como eu te gostei Vamos conversar, te alegrar, tem até vagalor Tente olhar e vai me olhar, saudade vai me apertar Adele que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra-te quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra amanhã, beijo de uma noite antes de ouvir Aqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você O que é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe é tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você O que é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe é tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxuga esse rosto e vem aqui fora, como eu te gostei Vamos conversar, te alegrar, tem até vagalor Tem dia que vai durar, tem saudade vai Pra tentar até que cê tá indo bem Mas falta aqui pra mim também Lembra-te quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra amanhã Só pra amanhã Beijo tipo a noite antes de dormir Aqui não é diferente Te beijo Te beijo mas você não sente Copinho Remix Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você O que é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe é tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Tchau Tchau Tchau